Em relação ao presidente Lula, tem tido uma grande, nos seus shows também, até mesmo no ano passado, quando você veio aqui em Berlim, gritos de Lula livre, o que você deseja para essa situação em relação ao presidente Lula? O que você espera, o que você anseia? Eu já venho me manifestando há muito tempo a favor da libertação dele, a favor da restituição dos seus plenos direitos de cidadania, porque acredito que ele é merecedor disso, e não necessariamente merecedor da extrema punição a que ele está sendo submetido. Eu sou, enfim, nas últimas manifestações nos meus concertos, quando parte das plateias se manifestam a favor do slogan Lula livre, etc., Eu sempre digo, olha, vocês não esqueceram o Lula, e nós não esquecemos o Lula, e queremos que ele seja libertado o mais rápido possível.